Primeiro vocês têm que ter ciência do seguinte, a instalação grátis tem quatro modalidades. Olha só como é amplo. A instalação grátis tem quatro modalidades. Da mais custosa para a menos custosa. O primeiro grupo, o que que é? É a instalação grátis pós-paga. Instalou tudo, você só cobra daqui a 30 dias. É uma técnica. Qual é a outra técnica? Você instalou tudo, olha, a instalação é grátis, mas a mensalidade é adiantada. Essa é melhor. É melhor. Cresci rápido nisso aí. Então assim, o panfleto, vocês lembram lá daquele panfleto? Instalação grátis. Aí todo mundo, ah, pode instalar. Chega lá, o técnico instala tudo. Olha, senhor, mas tem que pagar a mensalidade. Ah, mas não é grátis. Não, é que a mensalidade é pré-paga. É um serviço pré-pago. Beleza, nisso você já amortizou. Então, olha que você tem dois modalidades. A do pós-pago, você recebe daqui a 30 dias, e do pré-pago, que você recebe na hora. E dentro de cada uma, tem outras técnicas de marketing. Qual é a outra técnica de marketing? A instalação é grátis, é, mas você tem que ter o roteador. É aqui, por exemplo, a Beth usa aqui. Ah, o cliente paga o roteador, por exemplo. E o que a Beth relatou. É, porque senão a gente sai com prejuízo, se eu for botar a questão da mensalidade. A gente até implantou isso lá no começo, mas deu errado, porque saía mais caro. Mas aí é que tá. A gente queria pagar a planilha mais conteúdo. Vocês precisam pegar essa planilha, botar todos os custos detalhados aqui, analisar o break-even aqui, aonde é o break-even, vou mostrar pra vocês aqui aonde é o break-even, e você vender tudo. Ah, com pré-paga, com pós-paga, com roteador, você tem que ter todos os planos. Lembrando que existe uma mais econômica e outra menos econômica. Se você olhar, por exemplo, no exemplo que tá escrito aqui, tá? R$240,00 é o custo. O subsídio no primeiro, ele é imediato, é R$240,00 tudo. Porque você bota o kit, bota o roteador e ainda recebe 30 dias depois. É o pior. Você tá subsidiando R$240,00. Você só vai ganhar dinheiro no terceiro mês. Numa mensalidade de R$84,60. Por que R$84,60? Porque você tem 6% de imposto e uma comissão que eu não botei. Se eu pegar e botar a comissão, vai ficar ainda mais... Vou botar aqui R$10,00 de comissão, por exemplo. Aí, em vez de R$84,60, vai pra R$74,60. E aí, quando que você volta a ganhar dinheiro? No quarto mês. Percebe que aqui é o mais caro. E muito provedor se fode nisso. Não sabe implementar a instalação grátis. Não sabe fazer uma planilha dessa. Pega e implementa tudo. Vai e como é que é? Intuição. Tchau. Tchau. Obrigado.